Música Música Excelente, hein? Música 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 Vou desgrafar em casa, não. Vai pra consulta depois, se quiser, tá? Uhul! Lá, deixa eu falar pra você. Brincadeirinhas, tem o Edge. Tá de trai na hora deles, mas tudo bem. Você tem... Que dó! Que dó de você! Por quê? De você problema. De eu, sério? Nossa! Nossa! Meu senhor, eu aguento o que ele fala. Você é mais velho que eu, idiota. A minha porra é boa, cara. Uhul! 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 Uhul!